Ok, minha família, parece que meus dias de paz se foram. Vou mostrar um áudio pra vocês, vocês vão tirar suas próprias conclusões. Devo parar aqui, mano. Nossa, tô tão estressado hoje. Escutem pra vocês. Oi, Jonathan. O Eduardo está passando na sua casa essa noite, porque ele reprovou, né? Tu tá sabendo, né? O lindo boletim que ele tirou nas notas. Aí eu briguei com ele, né? E aí ele saiu com umas roupas e até agora não apareceu. Aí eu queria saber se ele pôs aí na sua casa ou não, porque eu tô preocupada com ele, né? Bom, o Minha Reiter sumiu de casa porque a mãe dele quis deixar ele de castigo. Eu até liguei pra ela, conversei com ela certinho. Ela quis deixar ele de castigo, família, porque ele reprovou e ele tá, né, mano? Muito... Só quer saber de GTA, GTA, GTA. E ele tá muito vadio, mano. E eu vou aqui na oficina agora, família, tô quase chegando aqui. Tomara que ele esteja ali, né, mano? Tomara que um dos moleque... Porque eu não sei o que aconteceu com o Minha Reiter, cara. Olha, ele se perdeu esse ano aí, cara. Se perdeu, mano. O moleque tá demais, demais. E eu mesmo que convivo com ele ali, né, faz uns dois ou três meses já que eu tô convivendo com ele, eu vi que ele tá demais, mano. Tô chegando já aqui na oficina, ó. Ó o Edson, olha. Ixi, marido. A cara do menino. E aí, Pia? Tá indo aonde? Hã? E como é que tá as coisas, hein? Caixei o motor lá, só falta... Tá, depois na conversa, o torto tá aí? Tá ali dormindo. Ó, não viu o Minha Reiter por aí? Não vi. Não apareceu, hein? Não, vi a cabeça do torto ali dentro do caminhão ali. Tá, vou chegar, tô com a ideia ali. Puta merda. O Minha Reiter não apareceu aqui, então fodeu, família. Ixi, maria, olha ali quem tá ali de novo. Ô, carrinho lazarenta esse aí, cara. Mas não sai daqui dessa oficina, cara. Esse carro tá a meses aí. E aí, seu Borges? Bom dia. Bom dia. De novo, ó. Vamos pra Lagoa Azul? Meu Deus do céu, cara. Tu me atormenta com a Lagoa Azul e eu tenho que trabalhar, bicho. Eu vou largar a mão do trabalho. Ah, o pessoal comentou no vídeo lá que tá contigo. Ninguém vai te abandonar. Eu vou virar youtuber. Mas você já é, pô. Mas eu quero ser um youtubão grandão. Então vamos gravar, né? Vamos pra Lagoa Azul. Eu tenho que gravar alguma coisa que olha o meu último vídeo aí, bicho. Mostra aí pra nós ver. Só olha aí que coisa mais. Qual que é o título do vídeo pra galera saber? Olha só. O que que deu? Que coisa mais linda. Título. O título? É. Não tem nem thumb, homem. Tem. Cadê a thumb? As costas ali? Olha ali. Não, a thumb é feia. Horrível. Deixa eu ver. Mas olha ali, ó. Olha quantos acessos. Deixa eu dar uma olhada aqui, uma analisada no canal. 10 do 10, seu Borges. 10 do 10 é ruim pra caralho. É, mas olha quantos. Tá com 331 acessos. Faliu. Entrou no canal, bicho. Abriu pra lentes, seu Borges. Puta merda. O outro anterior não chegou a 800. Ó, eu vou botar esse vídeo aqui atrás, esse vídeo que você postou aqui atrás do meu aqui, tá bom, seu Borges? Pode ser? Pode ser. Pra ver se você dá uma empurrada. E assim, ó, mano. Assim que o senhor falar assim, ó. Que o senhor bateu o martelo de novo agora, você tá livre. Ela vai gravar todo dia, você vai ver que o bagulho vai fluir. Então vai ser assim. Então deixa eu te perguntar uma coisa. O Mini Hater apareceu por aí? Rapaz, não vi, cara. Putz, ó, ele reprovou e fugiu de casa. A mãe dele quis tirar o computador, essas coisinhas dele. É, e ele fugiu de casa. Mas não era de surar ele com o gato morto? Não dá? O piato é impossível. O torto tá aí? O torto também não sei, cara. Deixa eu ver se ele tá aí. Eu cheguei agora. Ficou agora? Dá pra parar um pouquinho aqui, seu Borges? Eu tava almoçando agora. Meu Deus, não entregou essa carnista ainda. Mas é agora que eu vou testar, ó. Então já vamos testar no vídeo, né? Vai que... Ixi, Maria. Pica-fio já era. Ô, pica-fio. Oi. Tá desacabado, hein, fio? Acabei de acertar, né? Ô, pica-fio. Não dormiu de noite, foi pra festa? Não, pô. E aí, bom dia? É que eu descanso após almoço, né? Ô, já é duas horas. Tô dormindo demais. Ah, deixa eu arder, deixa eu arder. Tá, seu Borges? Vamos testar no vídeo esse carro aí? Vamos lá. Tem que ir atrás do Mini Hater, mas eu vou... Mostra aí o motor do bicho. Já é? Olha, quantas vezes você abriu esse carro aqui, mano? Esse aqui eu já filmei, olha, no canal aqui eu acho que uns 10 vídeos já. Olha aí, cê pega. Pegou. Só não pode vazar, né? Parece, olhando, parece que tá bom, né? Tá funcionando. Agora tu vai dar uma volta na quadra até ele esquentar, né? É, agora eu vou dar um giro e daí depois eu animo meu fuscão e o teu que é a embriagem pra nós cortar o chão. Ah, sábado, amanhã? Vai fugir aí lá pra lagoa. É. Né? Se Deus quiser, bota nas mãos de Deus esse motor aqui, olha que vai funcionar. Esse carro vai se sumir na nossa frente. E daí vamos lidar com os nossos e vamos trabalhar com o nosso negócio. Bom, família. Bom, moça. Vamos ver se o torto tá ali. Ixi, Maria. Tá aberto o contêiner lá. Ixi, Maria. Sai com modação aqui, cara. Coitado do seu Borges, mano. Eu tenho o dó dele, cara. Porque é um véio esforçado. É um véio atalho. Ixi, Maria. Ô, tô trocando roupa, ô... Licença, torto. Bom dia. Bom dia. Ô, nem te conto, mano. Mini-hater sumiu de casa. Mãe dele me mandou um áudio, mano. Falou que tirou o computador. Deixou de castigo. Ele, ó, meteu o pé. Falei com ele ontem, mano. Ontem eu falei com ele. Então, ele não posou. Deve ter posado na casa do amigo dele. Mas ele voltou na escola. Mas aonde que ele deve ter posado, mano? Ele deve estar em casa, mano. Meu, mas tá uma bagunça estar em casa aí, né, torto? Ele não tá em casa. Meu senhor, quem tá dormindo no sofá aqui? Ah, mano, tem um piazão menino aí, velho. E aqui? Ô, ronca pra caralho. Botei de dormir lá dentro. Ah, o pica-fio ali? É, ele tava dormindo ali agora. Ah, parece que é não, mano. Tava aí me incomodando aqui. Sério? Olha aí, ó. Vásica aqui. Meu Deus, mas tá uma cateiga aqui dentro, né? Nossa, meu Deus. Eu sei, mas é ele que cateia mais. Aqui o armarinho, não sei, mano. É, ele é onde que guarda as coisas, mano. Ô, vê se arruma, né, mano. Passar uma vassoura aí, organiza as coisas, né? Deixa embaixo da câmera. Tá, até picharam o caminhão agora. Quem pichou? Isso aí foi o pessoal que... Certeza que foi o Tectoy, mano. Isso é a marca do Tectoy, gente. Ó, familiar, vamos pegar aquela caminhonete ali, vamos dar uma volta no barco. Ah, mas como é que esse piaz foi, mano? Não sei, cara. Ele não pousou em casa, velho. A mãe dele, tipo, quis deixar ele de castigo. Então ele não dormiu ainda, mano. Não, o piaz meteu o pé, mano. Vamos atrás dele, velho. Vamos atrás dele. Você vai comigo? Claro que eu vou, pô. Bora. Mas não tem cerveja hoje. Ah, João. Será que ele não tá no comprão alguma coisa? Você vai comigo, então? Não, então eu não vou, velho. Ih, mano, só porque não vou pagar cerveja. Vai te lascar, ontem paguei quatro caixas de corona pra você. E vocês quebraram todas as caixas lá no poste lá. Tão achando que eu sou besta? Olha só. Não vou pagar por mim, mano. Posso ir, mano. Pega uma geladinha, porra. Não comi nada o dia inteiro, mano. Tu tá acabado. Nossa, mas não dá. Tá, então tu não come, tu bebe. Vai entender. Vamos meter margem aqui. Deixa eu só ver o meu carro, como é que tá aqui, mano. Pode ser rádio aqui, mano. Deixa o Edson tá a pau aqui, ó. Pode ser rádio. Ô, Edson, é verdade? Esse carro é uma bosta? É uma bosta, né? Acabou que ele baixou. É, agora a embreagem que o Edson trouxe. Pro Fusca, né? Olha como é que é. E agora, ó, meio ensaissão. Ui, é só o tamanho. Tu disse que... Mas quanto que ele gastou nisso? Essa aqui vai aguentar. Sobre o Fusquinha ali, família, a gente comprou a embreagem, gastei acho que uns 250 contos, só que o que tava estragado no carro era o tal de volante. Aquela bola que vai embaixo, né? Parece um diferencial aquela desgraça. E aí, foi comprado o novo, do Fusca mais atualizado, né, seu Borges? Foi comprado só a embreagem nova, né? O volante não. Tá não comprado? Não, tipo... Tá, mas e a embreagem nova que eu comprei? Então, a embreagem nova tá nele lá. E vai ficar? O cara falou que não adianta botar a embreagem, o volante novo, porque ele vai patinado e volta. A embreagem, ela é muito pequenininha. Tá, o que que você vai fazer, então? Aí eu trocar tudo, aquela parte da embreagem com o volante junto. E aí, aquela embreagem guarda? Pode guardar, né? Ou vender, sei lá. Tá, deixa guardado. Certo, sempre vai precisar. É, o dico. Tá, e o motor daqui, galera, desse carro aqui, não encaixou porque tava quebrado o suporte? Quebrou o suporte, esse suporte aqui, ó. O antigo dono, né, mano? O antigo dono andava com o carro se arrastando, né, mano? E era rebaixado, essa bosta. Também até que foi tirado, porque já tava quebrado ali mesmo e ia perder o motor. Mas agora tudo isso vai ficar bom? Isso vai ficar bom? Ô, Edson, vamos fazer o seguinte, cara. Vamos... Tu não consegue ver as molas pra nós andar, que se tiver até amanhã? Ir ali e pegar as molas do Opala? Na verdade, tem que ter uma rampa ali, né? Vou falar com o seu bosta. Na verdade, eu vou terminar de montar o motor, que é... Agora é só montar ali a parte de cima. Uhum. Já era, depois só trocar as molas. Ah, mano, rebaixado sim, mas que vai quebrar de novo. Não, não adianta, rebaixado nem adianta querer andar na trilha. Não vai dar boa. Puta merda, João. Eu vou. Não vai se ganhar nada, eu vou, imprimi, cara. Vai que chuvarada, viado. Ah, mano, olha que coisa ruim. Tá, conseguiu imprimir? Consegui. Deixa eu ver como é que ficou. Mano, olha, só achei essa foto ali, ó. Ih, o caralho, tu pegou essa foto aqui do cara, mano. Cara, desmolhado, né? Mas deve ver que é ele, mano. Parece... É a foto que a gente tirou ontem dele, mano. Parece um piazinho de bosta, mano. Tá, mas tu não colocou o número do telefone, seu animal. Parece um bom. Atende pelo nome de menino. Tá, e o telefone, seu animal? Mano, temos que colar pra achar o guri, velho. O telefone que tem colocado. Não precisa o telefone, mano. Não, então se alguém ver o pia, como é que vai ligar pra nós? Imbecil. Tá bom, vamos. Deixa assim mesmo. Deixa eu ver o caneto mesmo. Bom, a gente vai espalhar, família, alguns cartazes aqui pelo bairro. Mano. Só que agora começou a chover e o tordo imprimiu com folha normal. Sim, mas você imprimiu com folha normal, vai chover e vai molhar. Mano, botando nos postes com fita. Mano, com essa chuva você acha que vai parar, velho? Não vai. E família, vou pegar... Você vai achar o piado, viado. Eu vou passar de pegar a mãe dele, só que agora com chuva ela não vai conseguir vir na esquina. E... E eu não posso entrar na rua porque você já sabe, né, mano? O cabelo do que é, ó, na cabeça. Tá lá, eu vou dar ruia. Vamos ter que esperar parar essa chuva pra espalhar esses cartazes aí, mano. O tordo pegou a pior foto do moleque que a gente pegou. Ah, mano, eu ia pegar a tua foto do piado. Pia, tá acabado, mano. Olha a cara do piado, mano. Pia, tá acabado, vou pegar uma foto dele. Não, e pra que você escreveu isso aqui, mano? Atende pelo nome. Não é cachorro, mano. Não é cachorro, cara. Isso aqui é anúncio pra cachorro, velho, desaparecido. Mano, isso aí foi o cara lá da papelaria que fez. Mas pra que fazer atende pelo nome, cara? Mano, é o Emin Reiter, o guri. Mano, nada a ver, velho. Tem que botar o nome do cara aí, Eduardo, mano. Nossa. Ô, Emin Reiter, seu porra. Ele não tá no bar, eu acho que ele vai estar na chuva. O seguinte, vamos fazer o seguinte, vamos esperar a chuva passar, vamos pegar a mãe dele, mano. Então vamos embora, mano. Mano, vou ali olhar junto. Pergunta ali, mano. Tá, tá, deixa comigo. Vou ali na farmácia, velho. Tá louco, galera, chubarada, mano. Deixa eu ver se o piazinho veio aqui. Pergunta pro tiozinho aqui. Opa, ô tiozinho, viu esse rapaz aqui? É o Emin Reiter. Não vira ele por dia. Tá com uma motinha. Nós estamos atrás dele. Valeu, obrigado, então. Ai. Opa, boa tarde. Ô, moço, conhece esse rapaz aqui? Viu se ele passar por aqui? É o Emin Reiter. Nós estamos atrás dele. Ele sempre tá aqui na pracinha aqui. Ele subiu quando? Hoje de manhã ou ontem ele não dormiu em casa, na verdade. Eu vou deixar o papel aqui, se vocês verem. Daqui a pouco nós vamos passar aqui, tá? Obrigado, então. Tchau. Vou aqui no restaurante, ver se ele tá aqui. Opa, tudo bom? Conhece o piazinho aqui? Sumiu, velho. Nós estamos procurando ele. É o Emin Reiter. Eu já dei seguri por aí. Ele não passou por aqui hoje. Ontem ele não dormiu em casa. A gente tá atrás dele. É, não, velho. Tá, então. Eu vou deixar aqui contigo. Se tu achar, tu... Nós passemos ainda. Nós vamos ficar rodando hoje o dia inteiro atrás dele. Então nós achar. Obrigadão, então, tá? A cola aí na parede aí. Valeu. Ô, fera. Ô, fera. Vocês viram esse piazinho aqui, mano? Estamos procurando ele. É o Emin Reiter. Não viram. Não dormiu em casa hoje, mano. Emin Reiter. Não viram? Não. Eu conheço o malu aqui, mano. É? Ô, vou deixar aí, mano. Se vocês verem ele. Beleza? Valeu aí. Obrigadão. Meu Deus, velho. Tentasse que se o pessoal do posto viu eles. Opa, vocês viram esse piazinho aqui? Aí no posto hoje? Não. É o Emin Reiter. Estamos procurando ele, mano. Não viram ele? Não vi, fera? Eu não vi a camiseta aqui, né? Esse dia ele tava aqui, não foi? Que ele cumprimentou você aí. É, ele tava aí. Ele não dormiu em casa ontem. Ele rodou na escola e sumiu, velho. Vou deixar uma plaquinha aí, se você achar ele. Você avisa o nós. Beleza? Não é pra ser mais direto. Valeu. Não vi esse piazinho aqui? É o Emin Reiter. Não. Não vi se ele por aí hoje... Hoje não. Ele anda a pé ou de motinho? Não vi mesmo. Então tá. Valeu aí. Tamo junto. Eu te dou um toque. Tá. Tamo junto. Meu Deus, cara. E agora, velho? Essa merda. Opa, e aí, fera? Tudo certo? Ô, vi esse piazinho aqui do posto hoje? Não. É o Emin Reiter. Então tá. Valeu aí, hein? Ô, tiozinho. Vi esse pia aqui passar aqui? Passou a pé ou de motinha? Tu não viu? Hoje? Hoje. Porque ele não dormiu em casa, a gente tá procurando ele. É o Emin Reiter. Faz tempo que estás aí? Não, cheguei agora. Chegou agora? Ah, tá. Então tá. Nós estamos procurando ele aí no bairro. Valeu aí. Moça, vi esse rapazinho aqui passar aqui hoje. É o Emin Reiter. Caramba. Ele tá aí no bairro direto. Não, é estranho. É coisa da ver com ele não. É, mas hoje é porque eu não dormi em casa ontem, a gente tá procurando ele. Não tem, estamos sem telefone, o cara esqueceu de botar. Mas a gente tá aí no bairro rodando, daqui a pouco a gente acha ele então. É o seu onde você morre, qualquer coisa já... Tá, então tá. Muito obrigado. Tchau. Bom, família, nada. Não conseguimos encontrar, se a chuva tá incomodando. Já rodamos pelo bairro todo. Não acha, João? Aonde ele frequenta, né, mano? Que é as padarias, as lanchonetes. Tem que imprimir mais folha, mano. Até alguns falaram que conhecem e viram ele, né? Não, viram, mas não viram hoje. Vira um monte antes de hoje. Então a gente veio aqui na rua dele, de novo. E a mãe dele tá vindo ali. Nossa, coitadinha, tá vindo na chuva lá. Eita, João. Aí ela vai levar a gente, um outro amigo dele que a gente não conhece. Vai lá pra trás, Turco. Entra aqui, ó. Entra, dona Vera. Meu, mas ela tá toda molhada. Ai, a dama fica muito toda molhada. Meu Deus. Não posso entrar ali, dona Vera. O cabeludo quer ver o corpo. Daí, dona Vera, o pé sumiu. O que aconteceu? Não foi pra escola? Isso aí. Na escola não tá tão de férias, mas ele subiu. Aí eu mandei, né, pra lutar pra ti, né? É, ele não foi lá em casa. Também ontem eu dei uma chamada nele. Não gostou muito de ir apesar de ir pra casa. Aí eu fiz uns papelzinhos assim pra procurar ele. Mas agora com a chuva não dá pra encolar nos postos. Pois é. Só que o imbecil do torno não colocou o número no telefone. Mas só o de mim ninguém a pessoa já vai saber, mano. É, eles conhecem aqui no bairro. Todo mundo conhece. Eu tô preocupado porque daí eu... Não, eu só falei pra ele. Não, e ele tá com a motinha? Andando. Ele tá andando com a motinha ainda. Tá com a motinha? Merda, então... Aham, porque ela tava lá em casa, daí sumiu? Então, por nada, ele foi pra longe, João. Só que alguém não sequestrou, não pegou, porque ai... Não, né? Acho que não, ele até emburrado mesmo, né? É, e já fosse no UPA, João. Puta merda. Ah, dá uma olhada, mano. Não custava essa passão. Eu tô preocupado, claro. Por isso que eu te mandei perguntar se... Não, eu fui na oficina, fui só. Se ele tiver na casa dos amigos dele, mas o único amigo dele que ele tinha era o Fábio, o Fábio é embora. Eu perguntei até pra passar, até ele não tava ali essa hora, disse que não, e a gente abstruei ele faz tempo, e quando eu tive a discussão com ele das notas do boletim, né, que ele... Aham. Daí ele pegou e saiu com uma mochila, com umas roupas, saiu e não voltou mais. É, tá revoltado ontem mesmo, esse que ainda ficou incomodando ele, falei, ele ia falar com a... Ah, mas também... Ficou falando pra ele que era decepção, com a família. Eu falei, mano, não provoque o cara, porque agora ele reprovou. Não é, mas ele rodou, não era pra ter rodado. Ué, não era preciso você ficar preocupado, mas tem que colocar essas plaquinhas em toda parte também. Pois é, mas agora com a chuva, dona velha, não vale a pena esperar parar essa chuva e encher de placa ainda. A gente imprimiu bastante o papel ali. Tá escondido. Você acha alguma coisa? Vamos na polícia, João. Você acha? É, quando eu nunca levar aí, né? Porra, última... Eu acho que ele só tá dando perdido mesmo por aí. O susto de nós? Só pode. Tomada, né? Mas é sacanagem da parte dele. Mas tinha gasto naquela moto dele lá. Vamos perguntar aqui no posto se ele passou. Ah, mano, ele tinha negado. A próxima. Ele era aquele celularzinho dele, o Pixão me solta. Vou perguntar aqui no posto, no posto. Aqui nesse posto a gente vem abastecer direto. Aqui nesse posto a gente vem abastecer direto. A 3. O que é eles são? Já deve. A segunda eia... A segunda eia... A segunda eia... é bom família colar um bastante né o papelzinho ali na nos postes infelizmente na dona vera mas pode ficar tranquilo que ele deve estar usando porque ele pegou a mini moto então uma sendo pegou a casa de alguém pode ser que alguém esteja não eu acho que a senhora deve estar na casa de um amigo dele certeza só que o fábio não está aqui né eu vou ligar para tacar e pau quem mais que posso ligar o borde não viu ele pode não viu o jack pode ser que ele possa estar na casa do jack vamos ficar procurando ele apareça pode ficar tranquilo que ela vai trabalhar não vai ter um pouquinho para ficar procurando ele mas a gente vai agora ligar para o jack ligar para todos os conhecidos aí para ver se ele não foi na casa da galera e aí também já colocamos papel ali mas não precisava né mano e credo cemitério vai falar no cemitério doido só na velha obrigado pela ajuda tá mas pode ficar despreocupada que ele deve estar fazendo bagunça por aí porque ele tá com a motinha que eu não sei se eu soubeu de um toque aí também não tranquilo não se preocupe porque ele deve estar fazendo média por aí tá bom obrigado eu tá caí então agora eu te aviso tá bom dona velha tamo junto se cuidem E aí